O Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura Irrigada Inovagri se consolidou na produção e disseminação da ciência agronômica no Brasil, tendo como principal linha de atuação as tecnologias e a gestão da agricultura irrigada. Atuamos em parceria com agricultores, pesquisadores e gestores públicos e privados no enfrentamento do desafio mundial da sustentabilidade socioeconômica e ambiental na produção de alimentos. As equipes do Instituto Inovagri realizam pesquisas e disseminam tecnologias aplicáveis aos processos de transformação das águas em alimentos no meio rural brasileiro. Prestamos serviços educacionais e tecnológicos, publicamos a Revista Brasileira da Agricultura Irrigada, livros e outros materiais pedagógicos. Realizamos eventos nacionais e internacionais, estudos e projetos agrícolas e ambientais. E promovemos intercâmbios e outras formas de aproximação entre os diferentes atores do agronegócio brasileiro. Conheça mais sobre os nossos projetos, nossos produtos e os serviços no nosso site e redes sociais. Faça parte da Agrofamília do Instituto Inovagri. Juntos podemos muito mais! Legenda Adriana Zanotto O Instituto Inovagri, cumprindo seu objetivo de produção e disseminação de tecnologias e gestão da agricultura irrigada, realizará nos dias 20 e 21 de julho de 2023, na cidade de Goiânia, o segundo encontro de difusão tecnológica e sustentabilidade na agricultura irrigada na região centro-oeste. O evento reunirá empresas, agricultores, pesquisadores, gestores públicos e privados e todos aqueles interessados em conhecer e difundir novas tecnologias para a produção agrícola sustentável. Goiás está entre os maiores produtores e exportadores agrícolas do Brasil. É o primeiro em produção de sorbo, tomate e jabuticaba. O segundo maior produtor de girassol, crana de açúcar, alho e rebanho bovino. Terceiro maior produtor de soja, milho, palmito, pequi e borracha. Quarto maior produtor de algodão, melancia e couro. E o quinto maior produtor de feijão e cebola, além de se destacar entre os dez maiores produtores nacionais de café, arroz, trigo, batata, banana, laranja, tangerina, uva, leite, ovos, frango, codornas, equinos, bubalinos e lenha. Apesar de já contar com 350 mil hectares irrigados, o estado de Goiás tem um potencial de 2 milhões de hectares irrigados. O avanço sustentável do agronegócio deve aliar as pautas ambientais de gestão de recursos hídricos com temas como crédito, investimentos em infraestrutura, como em barragens, pontes, estradas e disponibilidade de energia e ainda a qualificação dos agroprofissionais. O segundo encontro de difusão tecnológica e sustentabilidade na agricultura irrigada, na região centro-oeste, irá trazer palestras e mesas redondas a serem realizadas em conjunto com uma feira de exposições e negócios, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Goiás. Participe! Divulgue! Junte-se à Agrofamília do Instituto Inovagri. Juntos podemos muito mais! Há milênios, a humanidade clama por soluções que reguem a terra. Chegam até a fazer a dança da chuva para pedir aos céus que derrame no solo a preciosa água. Apresentamos uma solução criada em 1965 por agricultores do deserto de Israel que fizeram brotar vida na região mais árida. Nascia assim, a Netafim. Esta tecnologia chegou ao Brasil em 1990 e hoje já conta com milhares de projetos, proporcionando aos agricultores maiores rendimentos e safras de excelente qualidade. Considerada como uma tecnologia de precisão que atende a todos os tipos de produtores, da agricultura familiar a de larga escala. Podendo trabalhar em harmonia com outros sistemas de irrigação, extraindo o melhor de cada tecnologia, otimizando a área irrigada com ganhos operacionais do plantio à colheita. Irrigar é ter 12 meses produtivos, máxima eficiência de insumos, neutralizar efeitos do clima, nutrir a cada irrigação, valorizar a sua propriedade. Na Netafim, somos orgulhosamente irrigantes e o DNA inovador está presente em cada um de nossos colaboradores. Nosso ativo mais precioso. De agricultores para agricultores, transformando sonhos em realidade no solo brasileiro. Uma nova fazenda embaixo dos seus pés. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzirem mais com menos. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzirem mais com menos. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzir em todos os dias. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzir em todo o mundo a produzir em todo o mundo a produzirem mais com menos. Estamos aqui com duas personalidades, doutora Mariana Cunali da Netafim, diretora do RH da Netafim, e doutor João Saad, professor doutor da Unesp Botucatu e meu professor também. Hoje nós tivemos uma grande novidade nesses últimos tempos, a Netafim resolveu priorizar agora também a formação de talentos para a área de agricultura irrigada, que é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, que está muito difícil. Não por culpa das universidades, nem... Às vezes as universidades... Hoje eu sou aluno, sou testemunha, as universidades aprendem tudo, eu mesmo nunca aprendi tanto na minha vida, porém a carga horária não permite que você se aprofunde em outros temas. Então fica um gap, fica um intervalo entre aquilo que a gente aprende na universidade e aquilo que o mercado precisa. Então eu gostaria primeiro de agradecer ao Inovagri, gostaria de agradecer ao professor Saad, doutora Mariana, e é uma honra estar aqui com vocês e fiquem à vontade, o show é de vocês, tá bom? Legal. Doutora Mariana, pode conversar. Te agradeço aí, Rodrigo, agradeço imensamente à Inovagri pelo convite para falar de um tema tão importante. Então assim, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, sou diretora de recursos urbanos aqui na Netafim, já trabalho aí na área de RH há 20 anos, mas orgulhosamente irrigante há 9 anos, precisamente falando. E trabalho aqui na Netafim, uma multinacional israelense que está presente em 110 países, tem uma média aí de 5 mil funcionários em todo o mundo. E hoje somos os líderes mundiais aí com relação à irrigação localizada e somos os pioneiros. E hoje nós trabalhamos com uma missão de produzir mais com menos, para aumentar a produtividade, a produção agrícola do produtor com menos recursos. E assim, eu estou muito feliz aqui, estou bastante confortável de falar desse tema, que está tão em alta atualmente, que é o treinamento e o desenvolvimento de mão de obra para irrigação. Então assim, não só para irrigação, mas falando no mercado geral da empresa privada, a área de treinamento e desenvolvimento juntamente com o suporte de RH, ela tem sido vista como uma parte essencial muito estratégica para o negócio hoje. Porque assim, independentemente de qual vai ser o plano estratégico desenhado para o negócio, as pessoas elas precisam estar devidamente preparadas para executar esse plano e para entregar. Então dessa forma, o treinamento e o desenvolvimento das pessoas, ele vai potencializar o planejamento estratégico da empresa, a entrega dos resultados, claro que mais expressivos, e com muito mais qualidade. Então assim, para chegar nesse tema do desenvolvimento e da capacitação dos talentos, eu gostaria de conectar outros temas que estão totalmente linkados, que é a contratação, que é a capacitação, o desenvolvimento, a carreira, e como hoje a Netafim está lidando com esses temas, como é a minha visão também como de RH, com relação a esse tema externo. Então assim, eu acho que hoje contratação, todo mundo só fala em contratação, da dificuldade de contratação, hoje é o ponto de dor de qualquer empresa, não só agro, não só irrigação. Eu comecei a puxar aqui, eu comecei a pensar quantos processos seletivos eu já deve ter feito na minha vida. E assim, eu contei aqui no sistema que só na Netafim eu participei de 300 processos seletivos, não só diretamente, mas indiretamente. E aí se eu for fazer as contas, se eu entrevistei 3, 4 pessoas por processo seletivo, eu já entrevistei mais de mil candidatos aqui. Então assim, se vocês me perguntam, qual foi a mudança que você percebeu de 10 anos que você estava fazendo processo seletivo e agora? Com certeza, antigamente a gente tinha mais facilidade de fechar os processos seletivos, de encontrar o candidato. Anteriormente, quando eu comecei a trabalhar, a gente divulgava a vaga no rádio, passava carro de som, cartaz na rua. Hoje não, hoje aqui na Netafim, todo o nosso recrutamento, os nossos anúncios são 100% digitais. E assim, se você for pensar nisso, porque a gente faz todos os anúncios por LinkedIn, Instagram, corre muito mais rápido os anúncios, por que a gente está demorando mais para fechar as vagas? Então assim... Pelo motivo da escassez de mão de obra que o mundo está vivendo, não só o Brasil, não só o agro. Tem uma pesquisa super recente de uma consultoria, agora no ano de 2020, que ela fala que a falta de mão de obra no Brasil ela atingiu uma marca de 81%, só em 2022, mas a média global é 74%. Então assim, falando num ranking de 40 empresas no mundo todo, o Brasil hoje é o nono país com maior falta de mão de obra. E três de quatro empresas hoje têm dificuldade de contratação, de encontrar a pessoa correta, a pessoa qualificada. E por que isso está acontecendo? Muita gente está culpando a pandemia. Ah, porque a pandemia aumentou o desemprego, fechou um monte de empresas, grande número de demissões, mas não, a pandemia não foi o motivo. Na verdade, a pandemia acelerou o processo. Então assim, devido ao avanço e o desenvolvimento aqui da nossa tecnologia, que traz soluções mais ágeis, exigem uma melhor competência e uma maior competência humana. E o segundo motivo, porque a gente percebe que ainda as empresas elas buscam o candidato ideal, o candidato perfeito, aquele candidato muito pronto. O famoso que eu falo é entrar jogando. Às vezes quando a gente vai falar com algum gestor, isso em todas as empresas, qual candidato você quer? Não, eu quero o candidato que estudou isso, que tem experiência nisso, conhecimento nisso. E assim, isso não existe mais. Imagine isso no mercado da irrigação, que a mão de obra é muito técnica. Tem poucos profissionais no mercado com experiência em irrigação. Então na irrigação é ainda mais difícil encontrar candidato preparado, com a experiência, eu digo. E é um pouquinho do que a gente estava falando também hoje, sobre depois que o professor João, até vou fazer uma pergunta para ele depois, porque o estudante de agronomia, ele não conclui o curso, porque é claro, a grade horária não permite isso, ele não conclui o curso com conhecimento em irrigação para já entrar jogando, para muitas vezes entrar jogando em uma empresa, em um cargo mais alto. E além disso, hoje também a gente está percebendo uma insegurança muitas vezes dos candidatos, que eles falam assim, mas o mercado de irrigação eu não conheço, eu sou mais no mercado de agroquímico, mas como que é trabalhar com irrigação. E além disso, o candidato hoje é ele que escolhe onde ele quer trabalhar, não é mais a empresa que escolhe o candidato. Há muitos anos atrás, a empresa tinha cinco candidatos finalistas, quatro, o gestor escolheu o que ele queria, agora hoje não. Hoje o candidato tem duas, três propostas na mão dele, e ele escolhe de acordo com a empresa que vai oferecer mais qualidade de vida para ele, de acordo com a empresa que a cultura bate mais com a forma como ele pensa, a faixa salarial está de acordo com o que ele quer. Então, o mercado está com muita oferta, está com muita vaga, e a gente não tem tantos candidatos para suportar essas vagas. Então, eu passo todos os dias por alguma situação, onde, por exemplo, algum canal parceiro aqui da Netafim, ou até mesmo um cliente da Netafim às vezes entra em contato comigo, Mariana, você não tem um banco de currículo para me ajudar? Estou precisando contratar um projetista, eu não encontro, estou com dificuldade. E até mesmo nos outros mercados, eu participo aqui de dois grupos aqui em Ribeirão Preto, de empresas, tem de tudo, tem metalúrgico, tem agro, tem alimentício, e todo dia a gente está trocando vaguinha ali, olha, você tem alguém para me indicar? Você não tem? E pela primeira vez, esse ano aconteceu um episódio que eu entrei em contato com uma consultoria para pedir ajuda para eles num processo de seleção, e eles recusaram. Eles falaram assim para mim, a gente já está com muita vaga, a gente não tem mais consultor para te atender. Então, assim, o agro está, bombando, não só o agro, claro, mas o mercado. Então, assim, o que as empresas vão fazer, vão ter que fazer mediante esse cenário? A gente vai ter que flexibilizar o perfil aqui dos candidatos e treinar, investir tempo e dinheiro e começar a formar mão de obra. Então, é isso que as empresas atualmente estão fazendo, elas estão investindo muito em programas de treininho, em programas de capacitação para começar a formar mão de obra nova, sem experiência, porém com comportamento, que elas estão buscando para contratar essas pessoas. E a pergunta que mais me fazem é com relação a uma pessoa sem experiência, qual que é o diferencial dos candidatos? Quais são as cinco habilidades, comportamentos mais importantes que um candidato deve ter? e eu posso falar, assim, que hoje, se eu fosse falar em ordem, eu colocaria atitude, iniciativa, resolução de problema, adaptação à mudança e trabalho em equipe. Hoje, então, assim, isso hoje é o que todo mundo busca. E aí, a gente flexibilizando o perfil, a gente vai ter que investir no treinamento e desenvolvimento desse profissional. Então, assim, o que o treinamento faz? O treinamento, ele é mais orientado para o presente. Ele foca no cargo atual da pessoa, ele busca melhorar as habilidades, os conhecimentos daquela pessoa perante ao cargo atual, assim, a mais curto prazo. Já o desenvolvimento, já é algo mais a médio e longo prazo. O desenvolvimento, assim, das pessoas, ele focaliza, geral em cargos que ela vai ocupar posteriormente, numa carreira dela, né? Porém, o treinamento, o desenvolvimento, ele um depende do outro, né? Eles trabalham juntos. E hoje, a demanda de treinamento, ela é extremamente alta. As pessoas, elas estão tendo que buscar treinamento o tempo todo, as empresas estão tendo que investir cada vez mais em treinamento. Por quê? Porque o mundo está mudando o tempo todo. As mudanças, elas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, uma pessoa da área financeira, da área fiscal, ela saiu uma lei nova com relação ao imposto, uma lei nova no jurídico, um produto na empresa foi inovado e mudou alguma coisa do produto. Então, assim, o tempo todo, as empresas, elas estão tendo essa necessidade de estar treinando. Aqui na Netafim, por exemplo, a gente tem os nossos programas de treinamento. Então, assim, a gente tem planos de treinamento para todos os funcionários, de acordo com o cargo que eles ocupam, de acordo com as competências, com o conhecimento que eles têm que ter, ou até mesmo para futuros cargos. Hoje, por exemplo, assim, na última semana, a gente lançou um treinamento de liderança, bem legal, para os líderes. A gente tem bastante treinamento técnico, treinamento para os nossos canais parceiros também, onde a gente faz todo o aprimoramento da mão de obra dos nossos canais, tecnicamente. E a gente tem um KPI, um indicador onde a gente mede as horas de treinamento. Por exemplo, aqui na Netafim, em 2020, nós treinamos 2.500 horas, o ano passado já foram 2.800, então, todo ano eu vou subir nesse target um pouquinho para a gente treinar cada vez mais. e falando um pouquinho de tipos de desenvolvimento, a gente acaba entrando na carreira, nas trilhas de carreira, nas opções de carreira. Então, assim, atualmente nós temos, principalmente nas áreas técnicas, como é na irrigação, nós temos a carreira Y. Então, em empresas, perdão, onde a gente precisa de uma mão de obra muito técnica, é muito comum você ter os especialistas. Então, a carreira Y, a pessoa, ou ela vai para uma área técnica, ela é especialista tecnicamente por algo, ou ela é uma gestora de pessoas, por isso, carreira Y. E, atualmente, a gente também tem a carreira W, que eles chamam de carreira zig-zag, que é a pessoa que é uma gestora de um projeto. Então, ela pode ser líder, uma hora de pessoas, ela pode ser especialista técnico em outras. E, assim, e o que eu estou percebendo hoje no mercado com relação às carreiras, ao desenvolvimento. As pessoas, elas ainda estão atribuindo à empresa a carreira delas, o desenvolvimento delas. Então, assim, a empresa, ela não é dona da carreira de ninguém. Cada um de nós somos os donos das nossas carreiras. Então, assim, cada profissional, ele tem que ter, na minha visão, na minha percepção, o objetivo dele, aonde ele quer chegar, que caminho que ele tem que trilhar, ele tem que buscar esse conhecimento, ele tem que buscar o desenvolvimento e não esperar a empresa ir lá e oferecer um treinamento para ele. É claro que a empresa tem o plano para ele, tem as trilhas de carreira, os planos de desenvolvimento, porém, a empresa não é mais dona. E o que eu vejo muito também é que, assim, muitas vezes dentro da carreira Y, as empresas escolhem alguém tecnicamente que entrega muito, que é um ótimo técnico, mas, por exemplo, na hora de ser um gestor de pessoas, essa pessoa não é um bom gestor de pessoas, essa pessoa, ele é um bom técnico, ele tem uma carreira de especialista. Ou eu também, numa outra empresa onde eu trabalhei, eu tinha uma menina que ela trabalhava há muitos anos numa área como analista e ela amava fazer aquilo, ela não queria sair daquilo, ela gostava daquilo, aquilo motivava ela todo dia, a entrega dela era ótima, mas tudo bem, ela não tem que ser cobrada por isso, ela está feliz assim. Então, tem pessoas que gostam de trabalhar e que querem trabalhar naquela área para sempre, e, assim, eu não vejo isso com maus olhos, para mim tudo bem, né? E aí, falando um pouquinho aí também de também fui buscar meus números aqui, quantas promoções eu já fiz na Netafim, né? Verticalmente, eu contei 30 promoções, tirando as horizontais, né? Que as horizontais, quando a gente se movimenta aí de um setor por outro aí no mesmo nível, isso eu não consegui contar. E aí, falando um pouquinho de tudo isso, recapitulando a dificuldade de contratação, a dificuldade de contratar mão de obra qualificada, que eu queria fazer um parênteses aqui, que mão de obra qualificada não é mão de obra que estudou, de uma pessoa que estudou, que fez universidade, que fez um curso técnico, não, a mão de obra qualificada, ela é um conjunto da educação, do que aquela pessoa entrega, do comportamento dela, do conhecimento técnico dela. Então, diante de tudo isso, diante da necessidade de treinar, das mudanças que o mundo está vivendo, assim, tão rápidas, e da necessidade de desenvolvimento, que hoje todo jovem pede também, a Netafim começou a olhar para fora, né, isso, assim, em 2019, nós lançamos um programa que chama Netafim na Universidade, que eu não sei se o professor João chegou a conhecer, mas a gente estava percebendo isso, que, é claro que, assim, o universitário, ele consegue, durante a graduação, conhecer a fundo sobre a irrigação por gotejamento. Então, a gente criou um programa onde os nossos profissionais, a gente levava a nossa senioridade até as faculdades, até as universidades de agronomia de todo o Brasil, e a gente compartilhava com eles um pouquinho da teoria, do conceito da irrigação por gotejamento. Tinha um módulo teórico, um módulo prático, que acontecia aí na área da produção aí da universidade. A gente precisou parar por conta aí da pandemia, né, quando as aulas foram totalmente voltadas para o módulo remoto, mas foi uma das formas que a gente começou a olhar para fora para buscar novos talentos, para trazer, identificar, começar a desenvolver pessoas para a área de irrigação, né, que hoje ainda são muito poucos profissionais. E, em dois anos, nós treinamos 3 mil alunos em quase 60 universidades, no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste do país. E aí, o que aconteceu? Foi da onde surgiu, nasceu o programa Conectando Talentos, que é um programa que nós estamos divulgando bastante aí nas redes sociais. Foi quando a gente estava aqui com bastante dificuldade de contratar pessoas com experiência em irrigação e nós fizemos uma pesquisa com os nossos canais parceiros. Então, fizemos um questionário, enviei para 30 canais parceiros, questionando um pouquinho se eles estavam com a mesma dificuldade, quantas vagas para o mercado de irrigação eles iriam contratar no próximo ano. E desses 30 canais, nós recebemos 350 vagas. 30 canais, em 12 meses, iriam contratar 350 pessoas para trabalhar no mercado de irrigação. isso tirando concorrente, tirando empresa de pivô, tirando os canais, que nós não ouvimos todos os canais. Então, olha, imagina a demanda de vaga que a gente vai precisar, que a gente está precisando contratar. Então, assim, a gente começou a pensar que vamos fazer algo para ajudar, para trabalhar a empregabilidade no mercado, de uma certa forma, e de ajudar também os nossos canais parceiros. Nós temos o conhecimento técnico, vamos ensinar, vamos desenvolver, vamos capacitar. Então, foi isso que a gente fez. A gente criou um programa chamado Conectando Talentos, que é um programa de capacitação e preparação técnica de jovens, estudantes, recém-formados, que têm interesse em trabalhar no mercado de irrigação, que querem desenvolver uma carreira na área de projetos, na área de suporte técnico, na área agronômica, de vendas. Então, a ideia é que, com certeza, o maior objetivo nosso é fomentar a empregabilidade no mercado, aqui do nosso segmento, e depois conectar esses jovens ao mercado, indicar esses jovens para os nossos canais parceiros. Então, assim, esse programa, ele consta com mais de 50 horas de conteúdo, a gente tem um módulo prático, um módulo teórico, o módulo prático é realizado aqui na Netafim, na Netafim, desculpa, num projeto da Netafim aqui na região de Ribeirão Preto, nos últimos três dias. Então, assim, o que esse programa vai oferecer para esse jovem? O que esse jovem vai poder aprender com esse programa? Vai aprender, assim, temas relacionados a dimensionamento de projeto em irrigação, vai entender um pouquinho do processo do passo a passo da instalação do projeto, aprender a fazer manejo de irrigação e fertirrigação, soluções, os produtos mais modernos do mercado, além de vivenciar um projeto, a instalação de um projeto na prática no campo. E aí, eu vou até depois convidar vocês aqui para visitar a nossa página, que é a página do programa, que eu vou colocar aqui no link depois, que é www.conectandotalentos.com.br Lá tem todas as informações, eu vou mostrar aqui para vocês o site, não sei se eu vou conseguir aqui projetar, vocês já estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não. o que a gente quer? Desculpa, mas aqui não está indo. Mas assim, o que a gente está buscando? Qual é o perfil que a gente está buscando que as pessoas precisam ter para se candidatar? Ser estudante do último ano de agronomia, então, quinto anista, ou recém-formado nos anos de 2020, 2021. Pode ser não só no curso de agronomia, mas pode ser engenharia agrícola, civil, hídrica, ambiental, mecânica, também o técnico agrícola, e assim, que tenha paixão, interesse em se desenvolver, em construir uma carreira no mercado de irrigação. Precisa ter disponibilidade, claro, para vir para Ribeirão Preto aí, nos últimos módulos, para fazer esse, para fazer esse módulo prático aqui em Ribeirão Preto. E aí, eu vou compartilhar uma novidade, que os três primeiros, os três primeiros participantes desse webinar que se inscreverem no programa vão ganhar uma bolsa, tá? Então, eu vou deixar aqui, aqui no chat, o link do programa, e aí, é só se inscrever, e nas observações do formulário, colocar que participou, que estava aqui no nosso webinar, então, os três primeiros candidatos aí que tiverem o perfil vão ganhar três bolsas para participar do programa, tá bom? Então, eu convido vocês aí a compartilharem um pouquinho mais o nosso programa com os colegas, com os amigos, e confira aí nas redes sociais e na nossa página Maiores Informações, tá bom? Queria passar a palavra aí agora, voltar a palavra aí para o Rodrigo, um superobrigada. Opa, Mariana, obrigado a você. É sempre bom ter um anjo das boas notícias. O anjo das boas notícias. Agora, Mariana, eu tenho batido muito na tecla aqui, nossa área precisa entrar nos transientes hidráulicos, nossa área precisa entrar nos transientes hidráulicos, inclusive a Netafim, a Anaã, a Rívoles e todo mundo. Nós estamos fazendo o projeto, digamos, de uma forma incompleta, mas isso é motivo de um outro webinar e de mais um curso. Professor Saad, como sempre, uma honra privada de sua amizade ser seu aluno, né? Sou mais velho que você, mas sou seu aluno. Obrigado, professor. Fique à vontade. Que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite ao Rodrigo. Agradeço a Inovag pelo convite, ao Rodrigo também. Saudar a Mariana por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, mas especialmente por essa oportunidade que abre para novos talentos, especialmente aqueles que estão concluindo a graduação e iniciando a carreira. Eu espero, ao longo aqui da minha fala, poder responder às questões que você colocou e acho que tem que ter um esforço conjunto que nós temos que fazer para capacitar para a área de irrigação. Eu montei uma apresentação e espero que, ao longo dela, eu possa contribuir com esse tema. vou projetar aqui, por favor, só um minutinho. Está aparecendo, por favor? Sim, professor. Está beleza. Vamos lá. Bom, é evidente hoje a necessidade da irrigação. Eu tive recentemente, semana passada, aqui em Paranapanema, que se tornou o oitavo polo de agricultura irrigada do Brasil e, conversando com algumas pessoas de empresas ou mesmo de associações, isso que a Mariana descreveu é um fato notório. Existe hoje uma demanda crescente, importante, atual por jovens talentos, por gente qualificada para o mercado. e nós precisamos atender a essa demanda. E eu queria falar um pouquinho da importância da capacitação. Para isso, para que não fique na minha opinião ou na minha visão, como um membro aqui da universidade, eu fui buscar um trabalho recente. É um trabalho de 2021, embora em outra situação, há um fato aqui que é comum à nossa condição aqui no Brasil. Esse é um artigo que saiu numa revista que é conceituadíssima na nossa área e fala da tendência nos Estados Unidos de dados que são de 2017 a 2017 do que aconteceu com a tecnologia da irrigação, com as boas práticas, mas, acima de tudo, o efeito ou a falta que têm feito os programas de capacitação. Esse trabalho abordou uma área dos Estados Unidos que é predominantemente irrigada, que é o sudoeste dos Estados Unidos, dados de 2007 a 2017. E, nesse período, houve um incremento de uso de tecnologia, aumentou o uso de sensores de umidade do solo em 55%, aumentou o uso de sensores de planta em 107%, aumentou o manejo com base em informações da empresa gestora de água, aumentou o manejo com base em empresas governamentais, empresariais em 29%, houve uma redução da irrigação por superfície, incremento da irrigação localizada, mas o que chama atenção é que tudo isso não resultou, todas essas ações não resultaram na redução do uso da água da irrigação a nível regional, em economia de água. Então, aqui tem um gráfico interessante, fala desde que, a primeira opção aqui, quando é que a pessoa irrigava, irrigava quando o vizinho ligava a irrigação, e passa por todas as outras tecnologias. Mas, ao longo desses 10 anos de dados, o que se observou, mesmo aumentando a tecnologia, que a área irrigada aumentou apenas 1%, que a área plantada não alterou, e que houve um aumento de 2% na quantidade de água de irrigação. No entanto, houve uma exceção, que foi o Arizona, o estado do Arizona, que aumentou em 10% a área irrigada, que aumentou em 9% a área plantada, e que reduziu 5% a quantidade de água utilizada na irrigação. E a razão para isso foi um efeito combinado de tecnologia de irrigação e melhoria no processo de tomada de decisão pelo produtor. E aqui eles mostram um esquema que eu vou passar aqui, mas mostra que, na verdade, o fluxo de informação é fundamental no processo. Que a informação, que a tecnologia gerada, que ela chega até o produtor. E para chegar até o produtor, é preciso que haja difusão, é preciso que haja o fator humano envolvido transmitindo a informação, dando credibilidade, capacitando, não só quem transmite, mas capacitando quem utiliza a irrigação. E o artigo chega a uma conclusão muito interessante, que é o seguinte, por que é que, mesmo usando mais tecnologia, mesmo tendo mais possibilidades, por que é que os resultados não significaram maior produtividade e menos uso de água? Porque aconteceu o seguinte também nesse período de 2007 a 2017, houve uma redução do número de especialistas e de extensionistas. se a gente olhar essa tabela, diminuiu o número de agentes extensionistas, diminuiu o número de especialistas nas empresas privadas, diminuiu o número de representantes, menos 10%, menos 4%, menos 7%. A única coisa que aumentou foi o uso da internet, os serviços, os links de internet, aumentaram 38%. Isso chama a atenção para uma questão muito importante. As informações estão na internet, a gente nunca teve tanto acesso à informação como nós temos agora. As fontes da internet, como diz aí, elas são importantes, mas elas não fornecem suporte técnico, científico, confiável para os agricultores. Não é possível aprender irrigação, fazer uma irrigação de qualidade, levar a tecnologia até o produtor simplesmente com base de dados, simplesmente com acesso à internet. Então, é preciso, para construir um senso de responsabilidade em toda a cadeia de fornecimento de água, essa troca consistente de conhecimento, a difusão de tecnologia. Então, o técnico capacitado é essencial. Nós nunca tivemos tanta tecnologia, tanta informação, mas isso só vai chegar ao produtor, isso só vai se reverter em maior produtividade, menor uso da água, se nós tivermos o técnico capacitado. A internet não substitui o técnico. A agricultura irrigada é um sistema complexo, multidisciplinar, dinâmico, e ela requer profissionais capacitados. Eu coloquei aqui brincando, o professor igual ao meu, nem o Google acha, na verdade, o técnico de qualidade, nem o Google acha o montador de qualidade, o especialista, seja ele em qualquer campo da cadeia de informação. A gente precisa capacitar e formar essas pessoas. Então, o ser humano é essencial no processo. A experiência, a convivência, transmitir a experiência, pensar, ter o senso crítico, e isso a gente só obtém interagindo, fazendo capacitação. então, essa oportunidade que a Netafim traz, ela é mais do que oportuna, ela é essencial, cientificamente comprovada, que ela traz resultados na cadeia. É preciso ter o ser humano capacitado para que o processo funcione, para que os resultados cheguem na ponta da linha. Um outro trabalho vai falar a mesma coisa, hoje a gente tem avanços tecnológicos notáveis na irrigação, irrigação com taxa variável, automação, sensores, internet das coisas, robótica na agricultura, a gente tem um censureamento remoto avançadíssimo, com novidades a cada dia, mas essas tecnologias, elas só são efetivas quando são utilizadas adequadamente. E para isso, é preciso uma força de trabalho bem treinada para adoção a campo. Portanto, o especialista em irrigação, em todos os níveis, ele é fundamental nessa cadeia do conhecimento, desde a geração até a adoção pelo produtor irrigante. Então, essa transição que a gente tem muito no país hoje, que é necessária, que é premente no Brasil, das práticas usuais da irrigação para uma irrigação chamada inteligente, isso passa, sem dúvida, pela capacitação de jovens talentos. Isso é fundamental. E aqui, uma palavra que eu usaria é conectar esse jovem talento, e aí eu vou tentar responder aqui a questão da Mariana, de se os nossos alunos hoje que saem da graduação, se eles estão preparados para isso, eu diria que não. Hoje, um aluno de graduação em engenharia agronômica, que é a nossa experiência, o contato que ele tem com a irrigação é de uma carga horária reduzida, a não ser que ele faça estágio, que ele se aprofunde, que ele nos procure, faça disciplina optativa, mas hoje, dada a grade que ele tem, dada o número de disciplinas que ele cursa, ele pode ter uma aptidão, uma vontade de conhecer mais e buscar isso através de estágios, mas ele não sai pronto, capacitado para atender essa demanda que hoje é muito grande, ele precisa ser realmente treinado, capacitado, por isso que esse processo que a Netafim faz e que outras ações também permitem, esses processos são fundamentais e o aluno precisa se conectar com o produtor, com o mundo da irrigação, com a fundamentação que ele tem, recebe na universidade, com o fabricante, com os produtos que estão hoje aí, com as tecnologias disponíveis, com a sociedade, com a natureza, com o compromisso com a sustentabilidade e com a experiência acumulada de outros profissionais, isso é fundamental, um profissional mais experiente que já trabalha na área, que transmite coisas que a internet não ensina, a gente não encontra no Google, encontra na experiência, na vivência de tantas pessoas que já atuam no mercado. e trazendo um pouco da nossa experiência e o aluno acaba indo então buscar mais conhecimento, muitas vezes nos programas de pós-graduação, que tem um objetivo na verdade de formar pesquisadores, professores, mas que também pode formar pessoas para o mercado. Em outros países, quem sai, por exemplo, do mestrado, é muito comum você ver essas pessoas atuando no mercado. e tanto a graduação quanto a pós-graduação, nós temos que aprimorar, fazendo uma autoanálise de todo o sistema, nós temos que nos conectar cada vez mais com toda a cadeia da agricultura irrigada e ampliar esse espectro de formação. De certa forma, a gente tem feito, vou contar pelo menos uma experiência que a gente tem feito muito promissora nisso, tentando dinamizar a grade curricular, especialmente na pós-graduação, é a disciplina de empreendedorismo que foi introduzida pelo professor Rodrigo aqui no nosso programa, na ocasião, o programa de irrigação e drenagem. E nos aproximarmos cada vez mais dos fabricantes, do mercado e dos usuários. A universidade tem esse tripé em ensino, pesquisa e extensão e a educação não é, na verdade, ensinar respostas, é educar e ensinar a pensar. Então, conhecer a fundamentação, integrar os conhecimentos, interpretar, porque só assim vai ser possível propor soluções, inovações e aplicá-las. Vou dar um exemplo de como a universidade também se abre para essas possibilidades. Um exemplo nosso aqui da FCA, da Unesp, nós tivemos durante muito tempo uma incubadora dentro da FCA, que é a Prospecta, que depois foi a base para o parque tecnológico que hoje existe em Botucatu. E, pegando um exemplo atual, entrei ontem no site da FCA e tinha lá uma chamada de um evento que é esse que aborda tecnologia de aplicação com drones de pulverização. E o que eu queria chamar a atenção é que quem vai promover esse evento, quando clica nessa informação, é uma empresa que chama Agroefetiva, que é uma empresa fundada por egressos da Faculdade de Ciências Agronômicas. Então, existe hoje também um mercado que é a prestação de serviço, que é desenvolver ideias e prestar serviço para a sociedade, capacitar, que é um mercado novo, importantíssimo também para os jovens. Então, por trás disso tudo, tem capacitação e também aplicação dos conhecimentos em ampla base. citar também alguns boletins, algumas ações da pós-graduação no sentido de formação e capacitação. Aqui é uma parceria nossa com a ASPIP aqui de Paranapanema, envolvendo os alunos de pós-graduação na geração de boletins técnicos que pudessem levar a capacitação para a ponta da linha, para aquele irrigante, para o técnico que está atuando na linha de frente da irrigação. Aqui são vários boletins, vou passar rapidamente por eles, desde a determinação da umidade do solo, uso de um software para desempenho hidráulico de pivô, métodos para medir vazão em sistemas de pivô central, operação e manutenção de bombas hidráulicas, operação e manutenção de pivôs. e hoje a gente tem, como nós estamos fazendo exatamente agora, eu acho que a gente tem uma evolução muito grande nesse sentido da capacitação. Além dessa iniciativa da Netafim, louvável, nós estamos aqui num webinar, o Inovagri faz um trabalho fantástico, a gente tem feiras, a gente tem cursos, a gente tem associações, empresas, a sociedade, consultoria, todo mundo trabalhando na capacitação. o que nós temos é que aproximar cada vez mais essas atividades, esses agentes de capacitação, justamente para vencer os novos desafios. A irrigação brasileira hoje está em expansão, tem desafios enormes e nós precisamos de novos talentos, nós precisamos incentivá-los, capacitá-los e conectá-los com essa experiência que já existe das empresas, das universidades, das associações, dos produtores, porque só assim a gente vai poder ter uma agricultura de qualidade, só assim a tecnologia vai produzir os resultados que ela é capaz de produzir. Sem o componente humano capacitado, isso não é possível, isso não é eficiente. Então, eu agradeço a oportunidade e termino com o nosso logo da faculdade que diz o seguinte, o conhecimento é uma jornada. então, na nossa carreira, nós estamos sempre aprendendo, seja em que campo de atuação a gente trabalhe, o conhecimento é uma jornada. Então, muito obrigado e fico aí à disposição para trocarmos ideias. muito obrigado, professor Saad, sabia que ia ser show de bola, né, e o bonito é que está todo mundo convergindo para o mesmo lugar, não é? a necessidade da empresa, a vocação das universidades e de todos os associados como instituições, associações, etc. É muito bom, foi muito gratificante, viu, participar hoje aqui. Temos algumas perguntas que a gente sai catando aqui e alguns comentários vocês fiquem à vontade para responder, tá? Nem todos são perguntas, mas alguns são. deixa eu puxar aqui rapidinho. Primeiro, Igor Cunha, meu amigo Igor Cunha, o gafanhoto, que é meu colega de Codevassi, é um grande aprendiz e me ensina muito também. Engenharia na prática, irrigação extremamente necessária para o desenvolvimento do país. Professor Alan Cunha, outro sujeito que faz um trabalho espetacular como professor, publicando livros e ministrando cursos. Ele diz que tem alguns bons alunos de projetos na UFAO Arapiraca. da turma que faz com ele. E também ele deixa uma pergunta sobre o programa da Netafim. Qual a diferença deste novo programa para o programa Universidade Netafim? Doutora Mariana, quer responder? Claro, com prazer. O Netafim na universidade, é o Netafim na universidade, certo? Ele perguntou, né? Eu conheço como Universidade Netafim. A Universidade Netafim é quando a gente capacita os canais. Qual que é a diferença? Eu tinha 15 anos de idade nisso. A Netafim, esse programa que ele está mencionando, é quando a Netafim capacita a mão de obra dos nossos canais, a mão de obra dos colaboradores dos nossos canais. O Conectando vai capacitar a mão de obra recém-formada e vai conectar, direcionar esse jovem ao mercado. Ok? Mas ele não é contratado de canal nenhum, ele está no mercado. Tá bom, tá na pista, né? Sim, tá na pista. É jovem, tá na pista, né? É. Tá bom. Christian, Vanessa Marques Moraes está aqui dizendo parabéns, Mariana. Christian Cardoso Rodrigues, ótimas pontuações, parabéns pelas palavras, Mariana. Professor Alan Cunha, o pessoal que está concluindo mestrado ou doutorado nas áreas de irrigação não podem participar? Então, a gente está recebendo bastante solicitação de pessoas que estão formadas há mais tempo, né? Então, assim, nós temos 50 vagas e nós vamos formar uma filhinha de espera. Então, assim, eu vou pedir para essas pessoas se candidatarem, tá? Porque a gente vai fazer alguma revisão aí para ver se encaixa o pessoal da pós-graduação que está focado em irrigação. Ok. Tá bom? Tem mais, tem mais, não foi só isso, não. Luiz Carlos Lima da Silva. Boa noite, sou de Araraquara, trabalho em empresa com irrigação de jardins. Aprendi tudo que eu sei no dia a dia, mas gostaria de aprender mais. Olha aí, doutores. Gostaria de aprender mais e continuar nesse ramo de irrigação. Alguém poderia me ajudar? É o Luiz, eu acho que, como eu já te respondi no aqui, o ideal é que você, primeiro, se puder, vá na FIMB, vá no Conird, que você vai ver todas essas férias e vão estar lá. E outros caras muito bons de irrigação, a nata da irrigação nacional e até internacional. E isso vai abrir portas e cursos e oportunidades. Mas aí, doutora Mariana, não sei se concorda para o senhor Saad. Sim, sim, claro. Agora, o que é que tem mais que pode ser feito na universidade, na Tafim? Ou na Conectando Talentos? No Conectando Talentos, ele pode se inscrever no Conectando Talentos. Independente da idade? Sim. É isso que eu estou falando, a gente está formando uma listinha para as pessoas que não se formaram agora, que não estão se formando e para a gente formar uma fila, porque, assim, a nossa intenção não é parar por aqui, fazer esse primeiro Conectando e parar por aqui. É o primeiro programa que a gente faz, o Conectando Talentos. Então, assim, ele vai ter novas versões. A nossa ideia é fazer, claro, duas vezes ao ano. É ter bastante público, bastante gente interessada. Olha só que bom. O senhor Saad, o que é que a gente diz para ele, o senhor Saad? É, eu acho que a área dele é uma área específica que é de paisagismo, e existem, além da Netafim, empresas que atuam nesse setor e que fazem também um treinamento muito interessante para... Então, que ele procure mesmo. É um setor muito especializado e que treina realmente as pessoas para atuarem. tem ótimas empresas nessa área, paisagismo residencial, campo de futebol, campo de golfe. É um mercado impressionante. Nos Estados Unidos é um mercado maior que a irrigação no Brasil. Só a irrigação de jardim nos Estados Unidos é maior que a nossa irrigação agrícola. Ou era até um certo tempo. Então, é um mercado também crescente e importante. E é caro, né? Por exemplo, metro quadrado é assurdo. Caríssimo. Tem aqui para a Mariana. Pedro Henrique Carvalho. Mariana, a Netafim conta com possibilidade de retenção de talentos para o seu time ou apenas para parceiros? Acho que já foi respondido. Claro, a gente também trabalha com a retenção do nosso time, né? Nós temos um time aí de ponta com uma senoridade enorme. Então, assim, claro que a gente tem planos internos aqui para a retenção dessa mão de obra também. Mara Lúcia Cruz de Souza também pontuando com o que vocês dois falaram. capacitação dentro da universidade seria o ideal para a graduação e para após. Professor Alan Cunha, meu grande amigo Alan Cunha, eu costumo dizer que a Coca-Cola tem vindo ensinando a garrafa, fazer a garrafa. As empresas de irrigação não ensinam a escolher um gotejador. Esse serviço vem sendo feito por profissionais como Rogerinho, Enoque e Luan. Não sei se vocês têm algum comentário sobre isso. Querem falar alguma coisa? É o pessoal do nosso time de instalação, não é? É o Rogerinho. Não é o que ele diz. Eu não sei se é esse ou é do Espírito Santo, mas não sei. Ele não explicou direito o que era, mas é isso que ele... Ele foi um... Na verdade, foi uma observação mais do que um comentário. muito, sim. Então, e aí, professores, alguma coisa que vocês queiram pontuar? Doutora Mariana, exemplo do que a gente tem falado com o Sossad, de hoje, a gente tem como levar, eu tenho certeza que o professor Marco Aurélio vai lá de Fortaleza, que é o criador do único software nacional de transiente, ele vai fazer questão de colocar essa matéria no treinamento de vocês e de qualquer outra empresa. Então, se vocês quiserem, é uma grande novidade na irrigação, todo mundo ainda está engateando nisso, alguns de poucos já fizeram e estão mexendo, e isso vai ser um diferencial enorme na qualidade dos projetos e na profissionalização também. O Sossad sabe disso, não é, pessoal, que a gente tem falado? Sim, com certeza. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para a Mariana, pode ser? Claro. Mariana, interessante, eu estou na área de irrigação há um certo tempo e eu senti uma boa inveja muitas vezes de outros setores que muitas vezes vinham aqui na universidade oferecer estágio, vaga para aluno, por exemplo, as grandes empresas de agroquímicos, enfim. E hoje eu sinto que a área de irrigação tem talvez uma oportunidade que acho que nunca teve tanta oportunidade como agora. Você tem essa sensação também? Porque um pouco disso também, da gente não ter tanta motivação na graduação é porque também não enxergavam lá na frente ou não viam oportunidades tão próximas como hoje a sensação que eu tenho são realmente muito grandes essas oportunidades. Isso é alguma coisa recente ou essa minha visão tem sentido? Você acha que tem sentido? Eu acho que tem totalmente sentido. Eu vejo ela como mais recente e muito o que os estudantes me trazem é que o conceito que eles têm da irrigação na faculdade por gotejamento é algo muito superficial. Então, realmente, o que a gente começou a fazer foi levar para esses alunos. E é claro que a nossa intenção também, eu acho que uma das formas da gente buscar talento são os programas de estágio, professor, os programas de treine que as empresas estão investindo bastante. A Netafim está crescendo bastante. Então, assim, eu tenho certeza que vai vir mais novidade por aí. Sim, essa oportunidade dele ver uma carreira. De ele ver uma carreira dentro da irrigação, técnica comercial. Tem um leque enorme dentro da irrigação. E a gente tem muita gente aqui que começou conosco aqui como estagiários e hoje são especialistas, são gerentes, são projetistas. Então, assim, você vê que o pessoal pega amor mesmo por irrigação, né? O conceito da irrigação, o objetivo, a missão da irrigação é muito lindo. A irrigação é uma cachaça, não tenha dúvida. Isso é uma cachaça. A gente se zanga, não é, pessoal? Às vezes se reta ou larga essa porcaria. Não larga, velho. O primeiro problema a gente quer resolver. Porque o engenheiro tem esse defeito, quer resolver tudo que é problema. Tem aqui o nosso amigo Flavinho, Flávio Gonçalves Oliveira. Aqui no campus da UFMG em Montes Claros, no curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, ofertamos duas disciplinas optativas, avaliação e manutenção de irrigação e projetos de irrigação. E o resultado tem sido ótimo. Nosso amigo Flávio, gente muito boa. Aqui tem um amigo meu também, o Cleves Ferreira, meu colega de sala, meu professor também de um bocado de coisa, né? Que velho precisa de ajuda para tudo. E ele fez uma pontuação. projetos de irrigação e drenagem são atividades essenciais para o desenvolvimento regional. Sou natural do Vale do São Francisco, na Bahia, e sei como os projetos irrigados mudaram a nossa realidade. Isso é uma grande verdade. E, aliás, a gente está tendo muita inscrição do pessoal do Nordeste no Conectando Talentos, principalmente do Vale do São Francisco. Olha só, que maravilha, né? Inclusive, vocês ganharam a concorrência lá de um trabalho que a gente fez há muitos anos, o Mandacaru, que foi premiadíssimo de conversão de sistema. Foi a Netafim que ganhou a concorrência lá do distrito, sabe? E foi um modelo, foi muito bonito. Precisa conhecer também, Maria. Com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta para aí? Pode, o papo é livre. Rodrigo, vou fazer uma pergunta para você mesmo, né? Pode fazer. Porque você convivendo aqui, aquela questão que a gente coloca, a importância da experiência na capacitação. A experiência que não está só numa página de internet, numa informação, é a experiência da vivência de quem está. Isso é um processo, eu digo que é uma... como uma corrida de bastão, quando você passa para o outro. Claro que o jovem corre mais rápido, tem mais energia, tem vários talentos, mas essa passagem de bastão é importante, essa troca de experiência. E você tem vivido isso muito na convivência aqui na capacitação e no seu dia a dia, né? Queria que você falasse um pouco disso também. Rapaz, é o que eu digo sempre, eu nunca aprendi tanto e nunca vi que sabia tão pouco. Porque, apesar de ser uma pessoa que as pessoas... Ah, tá bom, eu sou projetista, estou mexendo com transientes, sou um dos primeiros, talvez, que é o tema mais difícil da hidráulica, agora eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vejo, eu pego o que você me ensina, Sádia, aquele negócio da lateral subindo, descendo, da dupla, né? E para o seu Sanches, para o seu Zocolé, rapaz, eu quebro, eu demoro mais tempo, logicamente, de absorver, mas são coisas que, quando você faz na prática, no dia a dia, você passa por cima. Quando a gente volta para a academia, aos 56 anos, como eu voltei, você tem que parar, estudar, pedir aos universitários, pelo amor de Deus, que lhe ajude, porque tem coisa que você não desenrola, aí a meninada ajuda, né? E vai, então, eu estou achando fantástico, sinceramente, uma experiência para mim que está me dando muito orgulho, né? E hoje eu tenho o maior orgulho de ser o Nespiano, já era amigo de vocês antes, né? Daquele famoso grupo Agricultura Irrigada também, né? Mas é o maior orgulho de estar na Unesp, porque é uma escola espetacular. Então, todo dia está aprendendo, Sadi, não tem jeito, cara. Não tem como correr. E eu acho fundamental isso. Eu digo sempre que o conhecimento é do mundo, não é das pessoas. então tem cara que esconde jogo, não tem que esconder jogo, vamos levar o transiente para a Unesp, vai ser a primeira no Brasil em engenharia agrícola a fazer, vamos levar se a Netafim quiser, se a Anaã quiser, não interessa. Vamos levar isso para essa juventude, né? Então, a minha experiência, eu sou suspeito em falar, porque eu realmente tenho muito orgulho, Sadi, muito orgulho. É assim. E eu acho que a Netafim, como uma empresa que é, percebe isso, né? Porque quando você capacita, quando você forma e você fomenta a área, é bom para todo mundo, é bom para o negócio, é bom para todo mundo, é bom para o produtor, para o país, para o negócio, isso mostra a inteligência da empresa. É um pensamento coletivo, né? É, exatamente. É uma empresa que pensa alto, pensa no todo, tem inteligência. É, e assim, esse problema, ele só vai se agravar, né? Então, a gente tem que começar a agir urgentemente, buscar soluções urgentemente. Desculpa, Rodrigo. Não fale, desculpa você. Não, eu ia comentar que, assim, a gente recebeu bastante mensagem de empresas, de pivô, de líderes, de grupos de irrigação, justamente agradecendo, falando, ai, que bom, vocês tiveram essa iniciativa, o mercado está precisando bastante. Então, assim, está sendo a dor do mercado de irrigação mesmo, uma questão da contratação, da formação, né? Então, assim, a nossa intenção é dar um empurrãozinho. E esse empurrão é importante também pontuar, no meu entendimento, que não é o programa, você tem que entender o fenômeno. Porque a meninada acha que, ah, não, tem um programa de transiente, como dizem pessoas ao colégio, se você alimenta com lixo, sai lixo, se alimenta com coisa boa, sai coisa boa. O cara tem que entender o fenômeno, por que eu diminuí o diâmetro e a pressão caiu? Ele tem que entender o fenômeno, né? Então, assim, Excel é uma ferramenta, ele não é a verdade da hidráulica. Eu penso assim, isso é que é importante, a gente dá o conceito. Tem mais coisas aqui para vocês, o negócio está andando. João de Jesus, meu outro professor, que é meu colega, mas é meu professor também, que é de jovem, né? Ele está parabenizando a todos, a parceria entre a universidade e a empresa é importante na formação dos alunos. Ricardo Almeida, da Netafim. Pergunta para o professor, sou Saad, alguma outra sugestão de como as empresas podem acessar ou atrair recém-formados? Eu acho que é justamente isso que eu acabei de falar, assim, que eu vejo em outras áreas, que eu vejo no pessoal de mecanização, é justamente essa aproximação, né? Exatamente isso que está acontecendo. E uma aproximação que mostra para o aluno que a irrigação tem mercado, que a irrigação permite uma carreira, permite que ele atue. e isso, em anos anteriores, a gente não conseguia dizer isso para um aluno. Um aluno dizia, professor, eu gosto de irrigação, isso vai me dar uma carreira? Sim, mas não como hoje, né? Hoje, ele tem realmente uma... Existe um mercado, né? E muitas coisas que atraem, Às vezes, um prêmio, aí fica uma sugestão para a Netafim, né? Eu vejo que outras áreas dão o prêmio para o melhor aluno de irrigação. Então, isso vai na formatura. Eu vejo, eu via lá, levanta lá, a John Deere dava um trator, né? John Deere para o melhor aluno da área de mecanização. Então, os outros olhavam e falavam, poxa, a empresa está de olho na gente, né? E aí, aquele aluno ganhava um estágio. Então, é preciso que o aluno ganhe confiança de que hoje existe um mercado promissor na área de irrigação. e aí a coisa começa a girar, essa roda começa a girar. Existe mercado, um colega dele foi, está atuando, e eles conversam, hoje eles fazem isso muito bem. E isso, então, é preciso ganhar essa confiança de que o mercado existe. Ele existe, realmente. E a gente está aqui à disposição, viu, Mariana? Agradeço bastante. Aproximar isso, são muito bem-vindos. A gente quer muito essa parceria, quer que os nossos alunos sejam felizes, se possível, na irrigação. Claro, claro. Não, e nós vamos fazer bastante coisa junto ainda, viu? Já temos bastante planos aí, não vamos parar por aqui, não. Ricardo Almeida fez outra pontuação aqui, da Netafim, importante que os recém-formados em graduação e ou pós se apresentem para a iniciativa privada com seus interesses. E o meu amigo, colega Cleves Ferreira, falou, então, as oportunidades de treinamento e aprendizado ora apresentados, são fundamentais para o desenvolvimento profissional e devem ser aproveitadas. Foi só uma pontuação do Cleves. Certo? Certo. Alguém gostaria de colocar alguma coisa e finalizar com alguma observação? Fiquem à vontade, vocês são os donos do show. Eu queria agradecer aqui e realmente reforçar a importância desse tipo de programa, de a gente ajudar os jovens na capacitação, na formação, na questão da empregabilidade, porque, assim, mesmo tendo bastante vaga em aberto, muita oportunidade no mercado, os jovens estão tendo dificuldade de ingressar no mercado. Então, assim, com certeza aí a principal alternativa que a gente tem é se engajar em empresa privada, universidades e formar programas para auxiliar a capacitação desse jovem na irrigação e, claro, conectar, aproveitar, porque, assim, tem muito talento, né? Tem muito talento aí no mercado, tem muito jovem talentoso formando. Então, assim, eu acho que é uma parceria que deve ser fortalecida cada vez mais. Ótimo. Eu quero também agradecer ao Rodrigo, ao Inovagli, parabenizar a Netafim na pessoa da Mariana pela iniciativa. Eu que agradeço. Dizer que isso, para nós, é uma alegria, é uma... ver essa oportunidade para os nossos jovens e dizer que a gente está aqui também à disposição, justamente falando daquilo da conexão, né? Nós estamos aqui para conectar, conectar oportunidades, conectar pessoas e que esse... que a irrigação floresça como ela pode florescer no nosso país, que tem um enorme potencial e para isso precisa, sem dúvida, de capacitação. Com certeza. Muito obrigado. E a empresa privada junto aí com a universidade é que a gente vai ter que se dar as mãos aí para fazer acontecer, né, João? É isso aí. Então, estamos à disposição. Então, senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez de coração a vocês, foi muito agradável. A gente não tem nem trabalho com isso, é só você ouvindo mesmo. É um bate-papo gostoso, né? Muito agradável, viu? Agradeço e outras oportunidades virão, tanto na forma presencial, na FIIB, que está vindo, e a gente está aqui para ajudar também no que puder, levar essa juventude e reforçar o nosso meio, que com o nosso meio forte nós ficamos todos mais fortes, né? Com certeza, juntos somos mais fortes. Então, muito obrigado a vocês todos, muito obrigado aos ouvintes, né? Aos ouvintes ou telespectadores, eu não sei hoje como é que é. Acho que é telespectadores. Então, tá bom. Um beijo para todos, muito obrigado. Outro, gente, boa noite. Obrigada novamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.